A Lari Kudoruzário Hato Liyahirak nê, bainhira remata sorumutu o chefe e governo taurumata nruak iha palácio governo. Tu ir secretário e estado formação profissional no emprego nê, bainhira timorwang nbemak atubar serviço e a Correia no Austrália precisa tu ir testei. Governante nê hateten, trabalhador nbemak foi na laix nê, basar serviço e a Correia no Austrália nê, recruta-se governo anterior, governo agora continua dentro programa nbemak tia ona. Dene buat la los, buat tida la los iha neba guberno, los sema kulea de hankata nyeteng ser emakunto, sedangkan ema nebem ita haruka bane, ni proseso de rekrutamentu nê los de angkata cam de mandato, se santin emandato mak rekrutan ema banelai, ema sila rekrutan o governo li uluq ba, sedangkan haruka. Antau idane mê nganaran tamahe sistema, ema fain husumai idane maharuka ba. Be uluq né, conto sedangkan existi, hanusama conto bele de rekrutan uluq ema. Malai agora, proseso idame kautensia fatene baimi, e kulea conaba Correia. Correia né, quando iene sirene kursus fatene, amima secretarista o diretor geral siramos la bele metete tamahe laran, mas siraharuka sai. Doke test tam, test ne, test system online. Ida fo test ne, ni helangha korea, ida nain test ne, iha becora. Depois test online, nye liu la liu, responde husi computador. Nye, 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 nye kuntu ni wanda, nabem paturpa liha korea aparatumai, sirene. Depois quinze minutos. né, não dida, nye, nye, rezultatu sai, kita sehene ba, nye onde participa e atesta o processo legal também a Timor-Leste, a IEMI da Máquia Especial. Jacinta Gonçalves Ferdi Soares, ZMN.